Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta pra ensinar pra vocês mais um passo do tricô, mais uma coisa nova a se fazer. Tem gente que já conhece, já faz há muito tempo, faz muito bem. Agora, pras meninas que estão começando a fazer tricô, muitas delas, às vezes, têm dificuldade e acabam nem fazendo trabalho por não conseguir fazer trança. Então, hoje nós vamos fazer uma trança, uma trança simples, e ainda, do que eu falei no ponto lá, no vídeo do ponto espiga, eu tô ensinando, vou trazendo alguns pontos novos pra mostrar pra vocês como é que faz, porque eu vou trazer um trabalho e ele tá composto por mais de um ponto. Então, eu gosto sempre de mostrar pra vocês primeiro como é o ponto, vocês já vão treinando, porque aí, quando eu trouxer o trabalho inteiro, vocês não se assustam tanto, tá bom? Pra quem não conhece, isso aqui é uma agulha de trança. Ai, Lu, eu não tenho agulha de trança. Não tem problema, dá pra fazer do mesmo jeito, não é por isso que vocês não vão fazer trança. É que com a agulha de trança, realmente, é mais fácil, mas eu vou mostrar como fazer com a agulha de trança, e vou mostrar um pedaço, pra quem não tem agulha de trança, uma das opções pra fazer, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui é uma amostra de uma trança pra vocês, uma trança bem simples de fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, 16 pontos, certo? Coloquei 16 pontos, e agora aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer aqui, cinco pontos tricô, ponto tricô normal. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer seis pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E os últimos pontos são os cinco pontos tricô, tá? Só pra adiantar, pra quem não conhece, pra quem não sabe, a trança tá ali nos meus pontos meias. Eu vou trançar naquele ponto meia que tá ali no meio. Fiz até o final. Como que eu vou fazer agora aqui na volta? Então, esse é o meu lado direito, viro o trabalho, o meu avesso. O meu avesso, eu vou seguir os pontos. Então, eu vou fazer o contrário. Aqui, olha, eu vou fazer ponto meia, e aqui eu vou fazer ponto tricô. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos meia. Linha, linha pra frente, e vou fazer aqui no meio, ó, seis pontos tricô. Ficou invertido, né? Acho que vocês perceberam a inversão. Por enquanto, é assim mesmo, tá? Vou fazer aqui, ó, meus pontos tricô. Vou terminar com meus pontos meias, meus cinco meias aqui. Quem tiver gostando, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários as dúvidas, a cidade de que tá falando. Tá bem friozinho aqui em São Paulo, né? Tá bom pra tricotar. Pra quem gosta, tá ótimo. Ó, agora aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais seis carreiras desse jeito. Desse jeitinho mesmo que nós fizemos aqui, ó. Cinco pontos tricô, seis pontos meia, cinco pontos tricô. Olha, pessoal, a hora que eu contar aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar isso pra vocês na câmera. Ó, essa é a carreira que eu coloquei o ponto, então, não vou contar. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito carreiras prontas. Vou fazer a primeira trança, certo? Como que eu vou fazer a primeira trança? Faço cinco pontos tricô normal. Eu falei pra vocês que a trança tá no ponto meia, né? Geralmente, quando a gente vai fazer trança, antes da trança tem tricô. Já vi gente colocar pipoca antes da trança também, mas... Bom, agora vamos lá, como é que faz? Eu vou fazer a trança aqui, ó, aonde estão os pontos meias. Aqui, eu vou fazer trança de três. Trança pode ser de um, de dois, de três, de quatro, de quanto vocês acharem melhor. Nesse caso aqui, eu vou fazer de três. Por que que essa agulha é boa? Porque os pontos ficam presos aqui, não tem perigo de você perder, ó. Olha como é que eu faço com essa agulha. E depois eu vou mostrar como é que faz quando não tem agulha. Ó, vou fazer de três. Um, dois, três. Essa trança é trança pela frente, tá? Então, ó, fiz os três, empurro esses três, deixo aqui pra não perder. Linha pra trás, vou fazer os outros três pontos meia. Um, dois, três, certo? Quem tem a agulha de trança, não precisa voltar os pontos. Tricota aqui mesmo. Ó, vai vir aqui, ela fica um pouquinho durinha, mas é assim mesmo. E faz os outros três pontos meia. Tá vendo? Porque quem tem essa agulha de trança fica mais fácil. Mas sem a agulha dá pra fazer da mesma forma, gente. Não é porque não tem agulha que não vai fazer. Linha pra frente, cinco pontos tricô. Conheço gente que faz com grampo de cabelo, com um palito de dente, palito de churrasco, com outra agulha, depende de quais são as suas condições. Mas quem quer, faz. Certo? Ficou assim, ó. Ok? Vou virar meu trabalho e vou continuar seguindo os pontos da mesma forma. Da mesma forma, eu vou fazer cinco no avesso, né? Nós estamos no avesso. Vou fazer cinco pontos meias. Aqui meus pontos meia, quatro, cinco. Vou fazer meu ponto tricô. Linha pra frente, cinco pontos tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Aqui no meio são seis pontos. Seis. Linha pra trás, faço meus cinco pontos meia. Aí, o que que vai acontecer aqui? Eu preciso subir um tanto, né? Pra fazer a minha próxima trança. Pra trançar de novo. Como é que eu faço aqui, ó? A gente tem que estabelecer um padrão pra ficar igual. Neste caso, ou não. Tem trança que não segue padrão, mas vamos lá. Então, aqui, ó, aquela hora que eu comecei a contar, eu contei oito, né? E fiz a trança, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz a trança, eu tinha oito carreiras prontas. Na nona, eu fiz a trança, certo? Não foi isso? Agora, o que que eu vou subir aqui, ó? Eu vou subir mais dez carreiras. Dez carreiras desse jeitinho. Cinco pontos tricô, seis pontos meia, cinco pontos tricô. Então, aqui, eu tinha oito prontas. Com dez, são dezoito. Quando eu tiver dezoito carreiras contando aqui, ó, eu vou trançar de novo. Olha, gente. Subi mais as carreiras que eu falei pra vocês. Se eu contar agora aqui, ó, eu tenho dezoito carreiras. Se eu vier aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito carreiras eu tenho aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez a trança. Pode ser com dezoito, vinte, você determina quantas carreiras você vai subir pra trançar de novo. Só que quando você determinar, você vai sempre fazer o mesmo, né, pra ficar igual. A não ser que você queira que fique diferente. Tem essa possibilidade também, mas não é pra agora. Então, vamos continuar aqui, ó. O que que acontece aqui agora? Agora, eu vou trançar de novo. E vamos dizer que agora, a minha amiga que tá fazendo o tricô aí, não tem agulha de trança, não sabe como fazer. Não precisa se preocupar. Aqui tá a solução. Ó, vamos começar. Vou fazer meus cinco pontos tricô normal do começo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você pega outra agulha. Outra agulha, eu peguei de outra cor aqui, ó. Que é outro número, né? Mas, se você tiver outra do mesmo número, você usa. Se não, você pega a outra. Toma só cuidado pra não pegar uma muito fina, senão ela vai escorregar. Ou uma muito grossa, senão vai deixar o ponto muito largo. E aqui, o que que eu vou fazer, ó? Um, dois, três. Empurro minha agulha aqui pra ela não cair. E vou tricotar meus pontos meia. Fica um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Ó, vou vir aqui. E vou fazer meus três pontos meia. Um, dois, três. Aí, agora, eu não tô com agulha de trança. Eu não tenho uma ponta aqui. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que devolver esses três pontos pra essa agulha aqui, ó. Pra agulha onde a gente pega os pontos pra tricotar. Devolvo os três pontos pra cá. E aí, faço os meus três meia. Então, mesmo sem ter a agulha de trança, dá pra gente fazer trança. Com a agulha fica mais fácil, mas dá pra gente fazer. Prontinho, ó. Vou terminar minha carreira. Vou virar o trabalho e seguir como os pontos do jeito que estão lá mesmo. Que vão ser, quando eu virar aqui, eu vou fazer, ó, cinco meias, seis tricô e vou subir. Ó, olha como é que fica o avesso. O avesso fica assim, ó. Onde eu fiz a trança, ele fica virado, tá vendo? E o direito vai subindo, trançando o trabalho, ó. Ó, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a fazer trança. Que no nosso próximo trabalho, nós vamos fazer trança, viu, meninas? Um dos nossos próximos trabalhos. Não sei qual que eu vou postar primeiro, mas eu vou postar um trabalho com trança e ponta espiga juntos no mesmo trabalho. Aguardem, acompanhem o canal, se inscrevam quem não tá inscrito, que vem coisa nova aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau!